E aí, Sanky, trazendo mais um vídeo pra vocês. Bem, galera, hoje vai ser as primeiras cartas do Estrutural Deck Machiners Commander, no caso R, no caso R se refere a uma revisão desse Estrutural Deck. A gente teve várias revisões já de Estrutural Deck antigos, a gente teve o do Monarca, que começou com ele, depois teve Dino, Centigear, Endymion, vamos ter agora, lançando futuramente, o do Gemini, né? E agora temos o do Machine Commander. Bem, ontem eu não postei vídeo porque eu tô de mudança, tá tudo uma bagunça aqui em casa, a gente tá arrumando as coisas pra ir pra nova casa e eu não tive tempo pra trazer vídeo. Hoje eu pretendo trazer dois, o outro vai ser bem interessante pra vocês, que é sobre texto de carta, como vocês estavam pedindo, tinham escrito e estavam pedindo sobre texto de carta, né? Eu vou trazer esse vídeo também. E, sem mais delongas, Phoenix House, desse jeito. E, pessoal, eles ainda vão estar com o Hotel Spec-11 disponível no estoque e as coisas de Speed Duo e Magic Fighters também. Um pequeno detalhe aqui, tipo, a Phoenix tem muita coisa de Speed Duo e tá num preço bem acessível. Pra quem não sabe, essa nossa amiguinha aqui, a Floodgate Trap Hole, da Speed Duo é 50 dólares. Ela tá pra 50 quanto a Phoenix. Só um pequeno detalhe aí. Mas, enfim, vamos lá, né? Eu nem sequer li essas cartas também, né? Mas, vamos lá. Normalmente, os vídeos eu trago dando em mim o meu react, digamos assim, né? Machiner's Coronel. Machina Coronel. No português ia ser Coronel Machina, alguma coisa assim. Terra Machina, especial somente de efeito. Level 10, 3.200 e 500. Não pode ser normal, sentado. Precisa ser invocado por um efeito de carta. Ok, então você pode trazer ele com o monstro reborn. Você pode usar o primeiro e o segundo efeito dessa carta, talvez por turno. Primeiro efeito. Efeito rápido. Você pode testar o monstro machina que você controla. Destrua aquele alvo e todos os monstros que o seu oponente controla com ataque menor ou igual. No caso, se você tiver ele no campo, você pode papocar ele e matar todos os monstros do seu oponente com 3 mil ou menos. Ok. Porque, tecnicamente isso aqui é um hi-gex, se você conseguir invocar ele no campo. Só que é destruição, destruição. Normalmente não é muito bom, né? Mas enfim, segundo efeito. Se o monstro face-up, terra, máquina que você controla, exceto Machina Coronel, é destruído o batalho para o feito de carta. E essa carta é status do cemitério, você pode dar a especiação dessa carta. Ok, ok. Então ele tem uma invocação bem fácil. É só um terra-máquina seu ser destruído, que ele vem especial. Ou seja, esse aqui pode ser tecado em algumas coisas e torna essa carta um pouco genérica, entre aspas. É só você ter um terra-máquina. Se não me engano, os scraps são terra-máquina, pelo menos boa parte dos scraps. Você também tem os caracules, os caracules também são terra-máquina. É interessante. Essa carta é uma carta não 100% machina, mas ela é meio genérica, tipo, terra-máquina pode usar ela, sabe? Então, interessante. Interessante. É uma carta bem interessante. Ela não é incrivelmente boa, ela só é interessante, eu diria. O problema dessa carta está nessa palavra, destrói. Ela é uma carta boa, basicamente. Mas não é, meu Deus. Machina Air Reader, terra-máquina, monstro de efeito. Level 8, 1500 e 2600. Você pode usar o primeiro e o segundo efeito dessa carta, uma vez por turno. Você pode descartar um outro machina da sua mão, daí se precisa somar dessa carta da sua mão. Ok. Então ele vem fácil e você descarta qualquer machina. Segundo efeito. Durante o turno do seu oponente, você pode testar o monstro machina que você controla. Dei se pensar somar de um machina monstro com o nome de frente e o mesmo nível ou menor do seu deck. E se você fizer isso, destrua o álbum. Você pode testar o monstro machina que você controla. Ok. Então ele pode se destruir para trazer um bicho do deck. Ok. Isso aqui por si só é um menos 1. Mas essa carta traz qualquer machina com o nome e o level menor, né? No caso ele é level 8. Ele pode trazer o próprio machina, o machina fortress. Que isso é interessante. Ele pode trazer esse cara aqui, né? Que a gente não sabe o que ele faz. Que ele é level 8 também. Ele não traz o coronel, que é interessante. Mas ele pode papocar o coronel para trazer o coronel. Não, ele não pode papocar o coronel para trazer o coronel. A máquina é level 10, né? Isso sinergiza um pouco com o Kaju, né? O Shizuku, que o Shizuku, se não me engano, é level 12. Não, o Shizuku é 10. Eu acho que o Shizuku é 10. Você pode dar Kaju no seu oponente, invocar o Shizuku lá do campo. Papocar o Shizuku e trazer o deck para o campo. Bom, interessante. Vamos lá. Próxima carta. Machina Radiator, terra, máquina, monte de efeito. Level 8, 17, 24. Você pode dar o primeiro ou o segundo efeito dessa carta, talvez por turno. Você pode descartar um outro machina monstro que você controla. Dá a especificação de descartar da sua mão. Ok, então você pode descartar, sei lá, o coronel, pode descartar o Air Raider para invocar ele. Assim como o Air Raider pode descartar para se invocar, descartar o Air Raider, né? Beleza. Você pode testar o monstro na máquina que você controla. É, literalmente, qualquer monstro na máquina, ok. Dá a especificação de um monstro machina com um nome diferente e um level igual ou menor do seu grave. E se você fizer isso, destrua aquele alvo. Ahn, interessante, interessante. Todos eles têm o efeito de papocar um machina seu, né? Ou um monstro machina. Eu acho que está faltando alguma coisa que trigue efeito quando é destruída. Ou alguma coisa que trigue efeito, tipo, sendo descartada por grave. Tipo, machinas que têm efeito no campo, que têm efeito no grave. É isso que eu acho que está faltando, sabe? A gente recebeu, tipo, os bichos grandes. Eu acho que está faltando os bichos pequenos. A gente tem o Machina in the Airframe, óbvio, que busca qualquer machina. Mas eu ainda acho que está faltando alguma coisa. Certo, a gente só tem três cartas aqui, né? Mas eu penso que se eles quiserem fazer isso aqui ficar extremamente forte, eles precisam de cartas que quando são enviadas para o cemitério fazem alguma coisa. Tipo, ou por descarte ou destruída. Se essa carta é descartada ou essa carta é destruída por um efeito de um monstro ou uma máquina. Então, é interessante, interessante. Esses efeitos aqui são bacanas. Só que realmente se torna esse problema de você papocar uma máquina para trazer uma máquina do deck. E esse bicho que você tem que papocar para gerar vantagem. Porque, tipo, se tu desce um Radiator descartando uma, mata o próprio Radiator para trazer outro bicho do deck. Tipo, não vai valer tanta pena, mas eu penso assim. Porque ele é level 8 e, tipo... Você pode trazer o Machina Fortress, você pode trazer até o próprio Air Raider. Que até seria um pouco mais interessante você trazer o Air Raider, porque isso te dá interação com o teu oponente. Mas ainda assim, eu ainda acredito que faltam mais bichos para você ter no campo. Pelo menos eu penso assim. E só pelo Coronel eu não acho que vai ser o suficiente. O Coronel não vai ser o suficiente para fazer esse deck se tornar um deck bom. Porque a destruição é algo que tem... Não é que seja um problema, a destruição sempre é bom. Isso aqui é um Haggag. Um Haggag não tem como a gente fugir de efeito. Tipo, o Haggag é um efeito bom. Mas destruição hoje está muito ruim. Sabe? Você não quer destruir carta. E futuramente a gente vai entrar no formato que destruição vai ficar pior ainda, né? Que o Shadow vai entrar, por mais que Orkust, por mais que Thunder, Tomy List, ainda vão ser dois decks relevantes no jogo, a ponto de destruição se tornar algo não tão bom, sabe? Se tornar tipo, Bounce fica melhor, Spin fica melhor, sabe? Então, pois é. Vamos ver futuramente o que essas cartas novas vão trazer, né? Como eu falei, alguma coisa que ative efeito quando é descartado. Pô, cara, um efeito que ative quando é descartado por um efeito de machina. Tipo, seria perfeito. Sabe? Seria bem interessante. Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer a todos que acharam o vídeo até agora. Se possível, dá aquele like no Maroto, porque ajuda demais na divulgação do vídeo e do canal. Então é isso. Valeu, falou e até. Até mais.